Bom dia meus amigos, eu estou aqui com esse sapo cururu É um sapo muito grande Muito velho, muito rápido Mas eu vou pegar ele Eu vou pegar ele pra vocês verem o tamanho dele É um... Muito grande, muito bonito Então... Esses bichinhos aqui o pessoal fala que é um... Um bicho peçonhento E ele não é Não contém peçonha Um bicho muito bonito mesmo É... Na minha opinião Ele é o animal do olho mais bonito que existe Um jumentão como se diz, bem grandão mesmo Ele tá um pouquinho agitado porque... Ele... Não pode ficar no sol por causa da pele dele A pele dele é sensível ao calor Então tá ai o... Nosso amigo sapo cururu Tô... Tô... Tô...